Fala sobrinho, xalex na área, tudo bem com vocês? Olha o que eu tenho hoje aqui, meu irmãozão, olha só, véi, Xbox 360. Vamos ligar ele aqui, cara, deve ter, na moral, uns 3 a 4 anos que eu não ligo esse videogame aqui, cara. Porque o que fica ligado aqui no setup é que o Xbox One, eu ainda não tenho o Series, então é ele que fica ligado, então eu aposentei ele e hoje eu vou trazer pra vocês o ligando ele depois de sei lá quanto tempo, será que ele vai ligar? Nós vamos testar uma mídia física nele, nós vamos testar aqui o Xbox Live. Vamos ver o que ele tá pegando com esse console aqui, você tem ele? Deixa nos comentários aí, me fala se você tem ele ou se você quer adquirir ele em 2023. Eu vou fazer o Religando pela primeira vez, depois de tantos tempos aqui. Fica comigo até o final, que tá bem divertido esse conteúdo aqui. Vambora pro vídeo que tá barra pesada, moleque! Então bora lá, sobrinhos! Dessa vez eu já peguei tudo, não fiz igual no Playstation 3 não, já tá aqui o cabo de força, já tá ligado. Vamos ligar ele aqui, vocês gostaram da minha skin? Forza Horizon, cara, Forza Horizon 2, pra muitos é o melhor jogo do Forza até hoje aí. O cabo HDMI já tá aqui, muito simples. E aí, tá ligado. Deixa eu pegar a manetinha aqui, já deixar aqui pra ver se ela vai ligar. Força Foca e Fé, bora lá. Ah, moleque! Ligou, doido, ligou. Vou mostrar pra vocês ali na tela, ali na íntegra ali, pode ficar tranquilo. Mas, deixa eu ver se ligou, cara. Ligou e não deu as três luzes amarelas, ficou verdinho. Bora lá pra tela que eu vou mostrar pra vocês. Ah, pera aí, vamos ligar a manete, né, pô? Nossa, a manete tá amarelada, doido. Olha. Ih, rapaz, deu tudo certo, irmão. A pilha tá funcionando, meu controle tá meio desgastado aqui. Mas, dá nada pra nós, não. Dá alguma coisa pra vocês aí, pra mim não dá nada, irmão. Bora lá pra tela. Então, galera, quero fazer uma surpresa pra vocês aqui. Eu vou reiniciar ele, pra vocês verem ele ligando. Porque vocês viram o videogame ligando. Agora eu vou ligar ele de novo aqui. Sensação, sensação. Olha só. Opa, aê, maluco. Eita, saudosismo demais que esse tiozão tem. Bora lá, velho, bora lá. Já vamos testar. Não sei, cara. Perfil de jogo. Que perfil é esse aqui, doido? Ah, mano, porque eu tenho dois HD. Esse aqui é o HD do segundo cara que eu comprei. Por isso que tá aqui o Diogo, irmão. Olha lá, não conseguiu se conectar ao Xbox lá. Ah, ele deseja sair da sessão e testar a conexão de rede. Se estiver jogando, você perderá os avanços, não salta. Sim. Já vamos tentar. Ah, eu esqueci de ligar o cabo de rede, cara. Pera aí. Alguns momentos depois. Ih, rapaz, cabo de rede ligado, hein. Será que vai dar ban? E agora? Testar a conexão do Xbox Live. Necessário desconectar todo mundo. Continua, velho. Vai lá. O jogo saiu. Testando a rede, Xbox, rede. Caraca, mano. Ainda bem que eu coloquei aqui, porque vocês sabem que na época era bem demorado, né, as coisas. Então, ó, já foi. Tem rede. Agora nós vamos testar a internet. E vamos ver o Xbox Live. Será que tá pegando? Será que eles vão dar ban no meu console? Tudo certo. Conectado. Agora pra live. Agora pra live. Bora que bora. Vai, vai. Cruza os dedos aí, irmão. Cruza os dedos aí. Vai dar certo. Em nome de Jesus, vai dar certo. Vai. Clica. Vai. Salva. E aí? Uma atualização. Caraca, doite. Tem atualização. Vamos atualizar. Vamos. Na tora. Vamos atualizar, velho. Bora, culpado. Vamos atualizar e ver o que vai dar. O meu é no desbloqueio aqui, né, velho. É, então. Ih, rapaz. Ficou uma tela branca ali, hein. Será que travou? O que será que tá pegando? O que será que tá passando dentro desse console aqui? Muito, ó, fazendo download. Mão fez, velho. Vai agora efetuando download. Será que vai demorar essa parada aí? Se demorar, o editor vai cortar aí. Eu tô achando que não vai demorar muito, não. Enquanto isso, eu vou procurar qual jogo aqui que eu vou escolher para nós testarmos. Já deu certo. Já instalou. Demorou aqui um minuto e meio a dois minutos aqui. Foi bem suave. Tá reiniciando ele aqui agora. E o jogo escolhido, mídia física, que o tiozão escolheu para a gente testar aqui, ó. Olha o que... Need for Speed, mostro... What a day! Ah, você não resiste. Eita, outra atualização. Vocês estão de brincadeira comigo? Se eu recusar, não será possível conectar. Vamos lá. Faz mais uma aí, mais uma atualização. Ih, eu vou pausar o vídeo de novo aqui. Ih, galera. Eu não consegui conectar na internet, não. Não foi possível entrar. Ocorreu um problema. Provavelmente é porque ele é desbloqueado, né, velho? Infelizmente, falhou. Então é isso aí, galera. Não conseguimos entrar na internet. Agora nós vamos testar a mídia física. Need for Speed, mostro wanted. Galera, vocês sabem que, ó. Box 104. Será que vai dar para vocês lerem aí? Não dá não, né, mano? Box 104. Foi onde eu comprei. É aqui, ó. Prensado ainda o DVD, ó. Ih, rapá. Nice. Vamos ver se a bandeja vai abrir. Ih, rapá. A bandeja não abriu, não, doido. Vou ter que pegar uma faca ali para abrir. Não é zoeira, não, doido. Vou tentar abrir aqui. Deixa eu ver se a câmera pega aqui. Será que dá para pegar aqui? Acho que dá, hein. Bora lá. Vamos ver aqui, ó. A chavinha aqui. Olha lá, ó. Vocês veem que não está abrindo, ó. Está apertando. Está indo, não. Vamos ver agora aqui. Mete a faca. Ih, rapá. Está travada alguma coisa aqui, doido. Ih, agora. Tenho que abrir isso aqui, doido. Senão eu não jogo hoje. Quero fazer uma live hoje jogando 360 aqui. Ah, moleque. Consegui, doido. Rapá, que dificuldade. Vamos colocar aqui o Most Wanted aqui. Eita. Foi eu que fiz isso não, doido. Puxou sozinho. Volta aqui agora aqui. Vamos ver, vamos ver, doido. Entra aí, irmão. Está lendo, olha lá. Está lendo, velho. Está entrando, doido. Está entrando, doido. Eles estão deixando a gente sonhar. O vídeo vai sair depois, irmão. Vai sair depois. Mas eu vou aproveitar que eu já instalei ele aqui. Hoje vai ter live. Que hoje é quinta-feira que eu estou gravando. Hoje vai ter live diretamente do 360. Ih, rapá. Impossível ler o disco. Ih, rapá. Vamos lá, de novo. Mano, está limpinho. Está falando que está ruim. Vou testar outro jogo aqui. Vamos ver o Fear 2 aqui, ó. Cara, o Fear 2 está até embalado aqui, ó. Está no plastiquinho aqui, ó. Não é possível. Esse aqui está zerado. Ah, o Fear entrou, doido. Nossa, se o Most Wanted não rolar, eu vou ficar muito irado, doido. Porque o Most Wanted, né, velho? Fazendo a live aqui. Nós vamos fazer uma live muito absurda aqui. Jogando todos os jogos que existem do Xbox 360. Rapaz, é da Warner. É da Warner. Cuidado com direitos. Doze segundos depois. Bora. Monolith. Antigamente era muito bom. A gente só começava, velho. A gente só colocava e jogava. É umas cinco horas pra você conseguir jogar. Começar o jogo, né, velho. É instalar. É não sei o quê. E antigamente só os loads que era de demorado, né. Não tinha SSD na época. É verdade. Ih, rapá. Começamos, hein. Começamos essa loucura aqui. Intervalo 1. Mas, galera, eu não vou jogar premonição aí. Não vou jogar. Não vou só colocar aqui pra vocês relembrar essa parada muito louca. Que é o Fia. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ei, rapá. Vai assustar quem tem coragem, irmão. É isso aí, cara. É isso aí, cara. Ui, ui, deixa eu ver. Olha lá, a manetinha. Tá tudo rodando. Tá tudo funcionando. Glória a Deus. Deus seja louvado. É isso aí, galera. Então, molequeada velha, fala aqui pro seu tiozão. Qual foi a sensação aí, cara? Irmão, eu vou ter que jogar, velho. Eu vou ter que pegar uns jogos ali. Esse console foi o primeiro que eu entrei na geração. Na oitava. Eu esqueci agora se ele é sétima ou oitava, cara. Acho que é sétima, né. Ih, rapá. Puxa a orelha do tiozão. Deixa nos comentários aí que eu esqueci, velho. Agora eu esqueci. Mas ele foi o primeiro que eu entrei na geração aqui. Eu tive primeiro ele. Depois que eu comprei o Playstation 3. Ele já era mais acessível. No Xbox ele é mais acessível. Então, a partir daí, eu comecei sempre a comprar primeiro o Xbox. E depois que eu comprava o Playstation, cara. E, cara, sensacional. Eu lembro ali os primeiros três jogos que eu joguei nesse console. Foi Assassin's Creed. Foi Splinter Cell. Cara, Splinter Cell. Vocês lembram desse jogo? E o de corrida foi, na época, o Grid que eu comprei. Eu tenho até vídeo aqui que eu falo de Grid no 360. Jogos de corrida, se eu não me engano. Vou deixar no card aqui. Depois você relembra lá. Mas, irmãos, é isso aí. Cara, tá aqui. Lindão. Esse é o meu segundo. Primeiro deu aquelas três luzes da morte. Esse é o segundo. Desbloqueado com a placa Jasper. É, maluco. Esse é das antigas. Eu nem cheguei a comprar aquela nova versão do Xbox, não. Lindamente. Gostei demais. Sobrinhos, deixa aí nos comentários aí. Como é que tá o seu? Se você já teve esse aqui. Se você já tá na pegada 9. Espero que vocês tenham gostado. Se foi bom pra vocês. Deixa aquele like no margador pra fortalecer o seu tiozão. Se inscreve no canal. Um beijo. Deus abençoe a todos. E até a próxima. Valeu!